Espírito Santo de Deus, nós colocamos a nossa vida em Tuas mãos, Pai, e Te damos graça, Pai, porque sabemos que Tu tens a palavra de vida eterna e não nos resolve, Deus, ir a nenhum outro lugar se não estarmos em Ti, aonde o Senhor estiver, com o Senhor, sempre ao Seu lado e sempre manifestando as Tuas palavras em nós, Pai. Nós somos o povo, Deus, que queremos viver a Tua vontade, porque cremos que na Tua vontade a plenitude de vida, Pai. Nós abençoamos o Teu povo que aqui está, eu me coloco, Deus, na brecha, à Tua disposição para falar a Tua palavra hoje, ministrar, Deus, algo que venha gerar vida na vida de cada um aqui, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, olha só, o Espírito Santo de Deus falou para mim sobre resolver problemas. Todo mundo tem um problema e constantemente, semanalmente, você vive para resolver esses problemas, amém? E pautado numa frase de Jesus, porque a gente, quando vai pensar em viver uma vida, a gente tem que olhar e ver como Jesus viveu a vida dele aqui na Terra, amém? Como é que ele se portava, como é que ele manifestava, como é que Jesus andava. E o que eu acho interessante é que, ao ler uma frase de Jesus, que ele disse aos seus discípulos, ele falou o seguinte, olha, galera, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu pai. Olha o que ele disse, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu pai. Meu irmão, você pode viver sem pessoas, eu não estou dizendo que é a melhor vida possível. Você pode viver sem várias coisas, você pode viver num canto isolado, sem ninguém, você pode se adaptar a qualquer tipo de temperatura, em qualquer lugar, desde que você tenha as roupas adequadas. Agora, uma coisa que você precisa para subsistir é de comida e é de bebida, ok? Então, Jesus diz que a sua comida e a sua bebida, aquilo que ele precisa diariamente para viver, é fazer a vontade de Deus, é fazer a vontade do pai. Meu irmão, o que a Bíblia nos mostra é que, quando a sua necessidade básica é viver a missão de Deus, todas as demais coisas me são acrescentadas e te são acrescentadas, e caso haja um mar no meio do caminho, caso haja algum empecilho, algum impossível no meio do caminho, aquilo tende a mudar na sua vida. E isso não está só no Novo Testamento. Quando eu vejo o Salomão falando, ele fala, olha, reconheça o Senhor em todos os teus caminhos e ele vai arrumando os caminhos para você. A Bíblia diz que sobre a cabeça do justo, aquele que pratica a justiça, aquele que tem Cristo dentro de si, porque nós fomos justificados em Cristo Jesus, aqueles que andam com Jesus, a Bíblia diz que sobre a cabeça dessas pessoas, que são consideradas justas na ótica do céu, bênçãos recaem sobre a cabeça dessas pessoas. Eu acho interessante que Salomão também escreve que o caminho do justo, a vereda do justo, é como a luz da aurora. Para quem não sabe, a luz da aurora é aquela luz do sol quando ela está nascendo. Cinco da manhã você começa a ver a ponta, depende de onde você está no Brasil ou no mundo, e aí você vai vendo que cada vez aquela luz da aurora vai brilhando mais e mais. Então diz que aqueles que têm Jesus e chamam Jesus para a sua caminhada, é como se o caminho deles fosse como a luz da aurora. Cada dia vai brilhando um pouco mais, as coisas vão ficando claras. Aquilo que você achava que era um bicho, na verdade você viu que era a sombra de uma árvore, porque a luz encheu aquele lugar. Isso é maravilhoso. Quando nós chamamos Jesus, meu irmão, para tudo, e esquecemos do altar do nosso problema, e colocamos, redirecionamos a nossa necessidade básica, não no que estamos sofrendo, mas em Jesus nós obtemos a resposta. Eu não sei se você sabe, mas a maioria das pessoas, quando tem algum problema, elas idolatram, perdem a noite e vivem encucada com aquilo, e sem querer, querendo, estabelece o problema como um altar. Só que o único altar que foi feito para dominar a minha mente e a tua mente é o altar de Deus dentro de nós. E a partir do momento que a gente entende e redireciona a nossa mente a isso, todas as demais coisas me são acrescentadas. Sabe o que eu acho maravilhoso? É que o mesmo Jesus que disse que o alimento dele, a subsistência dele, a necessidade diária dele era comida e bebida de acordo com a vontade de Deus, ou seja, a comida e a bebida dele era a vontade de Deus, é o mesmo Jesus que, antes dele iniciar o seu ministério, logo depois que ele se batiza, ele vai para um monte em que está próximo de Jericó, no deserto ali da Judéia. Ele sobe naquele monte, ele se batiza aproximadamente uns dois, três quilômetros antes do monte da tentação em que ele sobe, e ele sobe naquele monte da tentação e fica jejuando lá quarenta dias e quarenta noites, e o próprio Satanás, o capeta em pessoa, meu irmão, não é um demônio não, entendeu? É o capeta em pessoa, aparece para ele, e o tenta, e o provoca, e tenta fazer com que ele tropece, caia. E a Bíblia diz que, como ele era alguém que não focava no seu problema, mas focava na vontade de Deus, ele prevaleceu, ele venceu o próprio diabo. Jesus ali estava com um problema, sabe qual era o problema dele? A Bíblia diz que depois do jejum ele teve fome, ou seja, meu irmão, ah, pastor, mas é fome. Não, meu irmão, para quem tem quarenta dias sem comer, não é uma fome comum, é uma fome de arrebentar o pau da barraca, é uma fome fora do padrão. Então, era um problema, de fato, para ele. E Satanás veio e falou assim, olha, se você é filho de Deus, de fato, desconfiando da identidade de Jesus, transforma essas pedras em pão. Satanás quer que a gente perca a vontade de Deus por causa do nosso problema. E Jesus focou na missão de Deus para ele, focou na vontade de Deus para ele, e Deus fez ele prevalecer a Satanás. Ele tendo prevalecido de Satanás, houve a recompensa. Os anjos de Deus vieram e o serviram. Após isso, você vai ver Jesus sangrando, suor, no Getsemane. Getsemane significa jardim de Deus, que é o monte da Oliveira. Jesus está orando porque ele sabe que ele vai ser preso nesse momento da história, sabe que ele vai apanhar, sabe... Eu não sei se você sabe, mas a barba de Jesus, enquanto ele estava naquele processo de apanhar, a Bíblia relata que a barba de Jesus foi arrancada da cara dele. Não é que foi cortada, meu irmão. A barba foi arrancada. Então, você... Por isso que, quando a gente lê em Isaías, disse que no seu rosto não havia forma nenhuma, estava deformado. Não é que Jesus... Todo mundo dizia que Jesus era um cara feio. Não, não é que ele era um cara feio. É que o rosto dele, quando ele apanhou um monte, ficou deformado mesmo, arrancaram a barba dele. Então, naquele momento, antes de tudo isso acontecer, a Bíblia diz que ele entra num ponto de aflição tão grande que ele começa a suar sangue. E nessa dele suar sangue, meu irmão, ele fica naquela e ele entende. Isso que é maravilhoso. Ele entende que ele não poderia se prostrar àquele problema, mas ele entende que havia alguém que poderia dar força, suprimento a ele para ele sair daquele problema. E ele insiste na oração. E ele vai orando, orando, enquanto seus discípulos estão dormindo. E nessa dele orar, 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 buscando a vontade de Deus, que ele sabia o que era a vontade de Deus. Ele queria isso. era o alimento dele. A Bíblia diz que os anjos vieram e o serviram. Meu irmão, o que eu quero dizer para mim e para você hoje? Que de tudo o que te acontece, você pode decidir fazer a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus é ser sempre a resposta. Grava isso. Fazer a vontade de Deus é ser sempre a resposta. Jesus, em Lucas 4, 17, ele fala o seguinte, porque o Senhor me ungiu para libertar pessoas, para libertar cativos, para curar os cegos, para trazer paz aos pobres de espírito. Então, Jesus, meu irmão, ele tinha os seus problemas resolvidos, sabe por quê? Porque ele era um resolvedor de problemas. Jesus tinha os seus problemas resolvidos porque ele se posicionava como um resolvedor de problemas. você não vai ver Jesus com medo de alguém com problema. Você não vai ver Jesus em momento algum com medo de alguém que tem algum problema. Porque ele se posicionava na vida daquela pessoa como alguém que ia resolver aquele problema. Sabe qual foi o conselho de Deus para Abraão, o pai da fé? O pai da fé? Logo que ele estava lá na sua terra, na sua parentela, Deus disse assim, olha Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Eu vou te abençoar aonde quer que você for, eu vou ser com você. Agora, Deus deu uma ordem para Abraão, além dessas todas. Sabe o que Deus falou para Abraão? Ele falou assim, Abraão, seja uma bênção. Seja bênção. Aonde você for, Abraão, seja bênção, seja resposta. Mesmo que você não esteja bem, seja bênção. Porque se te mostrares fraco no dia da angústia, tua força é pequena. Então, onde você for, seja bênção. Sabe o que eu acho incrível, meu irmão? Deus falou muito comigo sobre esse texto e pega essa visão, pega isso para você. Você vê vários pássaros andando juntos. Andando junto não, voando junto. Isso foi bom, né? Eu nunca vi pássaro andando junto. De vez em quando. A maioria das vezes eu vejo eles voando juntos. Então, você vê um monte de pássaro voando junto. Dificilmente, você vai ver pássaros de diferentes espécies andando junto. Você não vê animais, você não vê leões junto com as girafas. Você não vê girafas junto com os búfalos. Não. Cada qual, segundo a sua espécie, anda junto. Você não vê um grupo de ratos junto com um grupo de cobras. Não combina. Ok? Então, sabe o que eu acho interessante? Como Deus fala para Abraão o seguinte, Abraão, para de olhar para a sua vida só para o que te acontece e seja uma bênção. O que Deus estava falando para ele é assim, mude a tua natureza de só ver o problema, só ver a aflição e seja a resposta. Porque quando o mundo vê que você é a resposta, as respostas vão querer andar com você. As bênçãos vão querer andar com você. Quando você se posicionar para ser a bênção, as bênçãos ao redor vão correr atrás de você porque elas se identificam que você é da mesma espécie. Meu irmão, é incrível isso. Quando eu me posiciono, a coisa acontece. Veja, a ordem, logo que Deus libera o povo, está libertando o povo do Egito, o pessoal chegou na frente do mar. Estava lá o Mar Vermelho. E todo mundo começou a reclamar. O homem, Moisés, o único homem que falou, Deus, está todo mundo murmurando, o que é que eu faço? Me dá uma resposta. E Deus disse assim, diga ao meu povo que marche. Era um povo que não sabia lutar, meu irmão, mas Deus queria que eles parassem de andar. Porque andar, todo mundo anda. Agora marchar, só quem sabe que vai para a guerra que marcha. Então ele falou assim, vou me pôr, vou me posicionar de maneira que eu estou na guerra. E quando eles se posicionaram, ele pegou o seu cajado, símbolo de autoridade, e bateu no mar e o mar abriu. O que eu quero dizer para você é que você pode reagir ao problema e manifestar o que todo mundo manifesta quando a desgraça bate à porta. Ou você pode se portar como aquele que tem a solução e ver as coisas mudarem pelo teu posicionamento. nós não andamos com base na vista, com base naquilo que é natural. Nós nos posicionamos. A Bíblia diz que o justo, aquele que tem Cristo Jesus dentro dele, vive pela fé. E quem vive pela fé não anda por aquilo que vê. meu irmão, eu acho incrível. A pessoa, pastor, tá? 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 Eu não aguento mais. Eu não tenho como mais. Eu não aguento mais. Meu Deus. Assim. Aí você pergunta para ela, mas você quer que Deus te abençoe mais? Quer que Ele mande mais serviço para você? Ô, pastor, claro. Eu quero fechar mais contratos. Mas, filho, você está falando que você está se posicionando de uma maneira que você não é para receber mais. você está se posicionando de uma maneira que, tipo assim, qualquer coisa Deus envia para você. Menos mais trabalho. Porque se te enviar mais, você morre. Meu irmão, a Bíblia fala o seguinte. Ei, você está fraco? Fica comigo, igreja. Ei, você está fraco? A Bíblia fala assim. Diga que é forte. Fala que é forte. Você está fraco? Diga que é forte. Sabe o que eu acho incrível, meu irmão? É que a maioria das pessoas vê só o problema e reage de uma maneira natural ao problema. Nós que viemos à igreja, você não veio aqui hoje tomar uma palavra de racionalidade, de uma mera racionalidade de um filósofo ou de um cientista. Você veio aqui ouvir direcionamento de Deus para o teu viver hoje e agora, crendo que Deus age de uma maneira sobrenatural. Então, o que eu vim dizer para você é que dependendo do posicionamento que você vai decidir ter quando sair daqui, coisas que normalmente levariam meses para acontecer, pode ser que aconteça em segundos. Pode ser que aconteça aqui e agora, meu irmão. Talvez um posicionamento que você deliberar aqui e agora, aqui e agora, mude lá na tua casa nesse exato momento, mude no teu negócio nesse exato momento. Por quê, meu irmão? Porque nós não andamos por vista. Eu não estou aqui para andar como é que o homem disse que eu tenho que andar. sabe o que eu acho incrível? Nós cantamos aqui, né? A marca da promessa. Meu irmão, todo mundo que recebeu o Espírito Santo de Deus tem a marca, o selo da herança de Deus dentro de si. Você começa a ser inspirado por Deus sem saber. Você não vai sozinho, ele coloca palavras na sua boca, ele anda com você. Sabe o que eu acho incrível? Eu olho a história de um homem chamado Jó. A Bíblia diz que Jó era um homem íntegro, reto e justo, que quando ele via o mal, ele se desviava do mal. Esse homem era muito próspero, meu irmão, muito próspero. Ele era o mais rico da região dele. E te digo mais, a família dele era bela, era bonita. Os filhos todo, final de semana, comiam a sua mesa. Ele era um cara íntegro para com Deus. Agora, um belo dia, o mal bateu na porta dele. O mal bateu na porta dele. Jesus me disse que no mundo eu tenho aflição, mas que eu devo ter bom ânimo. Meu irmão, a Bíblia trata de coisas espirituais. se a Bíblia manda eu ter bom ânimo, é porque eu vou ter vontade de ter um mau ânimo. Ela está falando tem bom ânimo, porque ela está trabalhando com o princípio espiritual. Porque naturalmente a lógica, às vezes, da tua vida hoje é ter mau ânimo. Mas ela está falando tem de bom ânimo. Ou seja, a responsabilidade de me alegrar é minha. A responsabilidade de você se posicionar e se alegrar é tua, não é de Deus. Ele te dá força. Ele te ajuda. Aliás, Ele faz a parte mais absurda. Agora, meu irmão, se posiciona. Sabe o que eu acho incrível? Jó viu tudo acontecer na vida dele. Jó viu tudo desmoronar. Da família modelo, exemplo, admirada, para a família fracassada, destruída, nada. e Jó entra num questionamento com Deus. Eu acho tão interessante o livro de Jó. O livro de Jó é o livro mais antigo da Bíblia e quando você vê o livro de Jó você descobre algumas coisas. Primeiro, que Deus diz algumas coisas que até para a ciência é interessante. No livro de Jó você vai ver que diz que Deus sustenta o mundo no meio do nada. E até então não tinha telescópio na época para saber se o mundo estava sendo sustentado no meio do nada. Está escrito lá no livro de Jó. Diz que Deus colocou o peso no vento, na gravidade e está lá no livro de Jó. Mas voltando ao assunto, Jó entra nos questionamentos com Deus e Deus começa a falar para ele cara, onde você estava? Quando eu estabeleci a terra, quando eu coloquei o limite do mar, onde você estava? Então Deus, tipo assim, você está querendo me questionar, cara, mas ao invés de você ficar reclamando aí, por que você não se posiciona? Meu irmão, e Jó, ele fala assim, Senhor, olha, agora depois dessa dificuldade, meu irmão, pega isso aí, dificuldade não é em vão, tudo coopera para o bem, tudo coopera para o bem de quem ama a Deus. Depois dessa dificuldade que eu tive, depois desse aperto, depois de toda essa desgraça, ele fala, eu antes te conhecia de ouvir, eu ouvia falar, agora eu te conheço de comigo andar aqui, agora eu sei o que é andar com Deus, depois que eu vi, porque sabe por que, meu irmão? Porque você só vive pela fé o dia que de fato você não vê mais o chão. E muitas vezes é necessário que você chegue a um ponto da tua vida em que você não veja mais o chão, sabe por quê? Para você ser agarrado e sustentado por Deus, porque Deus simplesmente te chama nesses momentos para dizer que tem algo para falar contigo, tem algo que ele quer revelar para você, tem algo que ele quer começar a fazer na sua vida, que antes quando o chão estava lindo e maravilhoso, ele não conseguia fazer, porque você se apoiava no que você via, e quem tem fé não anda pelo que vê, mas sim pelo que crê. Então, Jó ali tem aquele debate com Deus e ele fala, agora que está o lombo comendo nas minhas costas, agora eu estou andando de contigo andar aqui, eu estou te vendo, meus olhos te veem, ele chega a dizer. E aí, naquele momento, meu irmão, não sei quantos de vocês já tiveram problema, se você não sabe o que é problema, eu vou te falar, eu já tive um, só um, vou falar para vocês o que é ter problema. Uma vez eu estava conversando com um cara, meu irmão estava com um problemão, o cara falava, falava, falava para mim, eu não prestava atenção em nada, nada que ele falava, porque eu estava com um problema. É perturbador. Estar com um problema é perturbador, não é problema, é perturbador, você fica idolatrando aquilo, você precisa resolver, não importa, é igual uma grande dor, você tem que aniquilar ela, senão você não presta atenção em mais nada. E Jó, naquele momento, a vida dele toda errada, tudo ruim, ele fala o seguinte, olha, eu vou orar pelos meus amigos, meu irmão, eu vou orar pelos meus amigos, a lógica dele está quebrado, falido, doente, ele pegava as pedras para se coçar, que deu, a pele dele sarda, eu não sei o que deu nele, a Bíblia não dá essa exatidão, mas que ele pegava as pedras para se coçar, e naquele momento ele fala, vou parar de reclamar da minha vida, e vou orar pelos meus amigos, e ele, meu irmão, a Bíblia diz que, enquanto Jó orava pelos seus amigos, a sorte dele foi restaurada, e ele voltou a ter sete vezes mais do que ele tinha antes, sabe o que é isso, meu irmão, ele se posicionou como resposta, eu nunca vi Jesus encurralado em nada, porque em tudo ele se posicionava como resposta, e não como refém do que ia acontecer, o que eu vim dizer para você, meu irmão, é que Jesus agora está dentro de você, e você pode sim se posicionar como resposta em tudo aquilo que vier na tua vida, você não se posiciona como alguém que vai se prostrar adiante do que está acontecendo, mas você se posiciona como resposta, meu irmão, e você sendo bênção, não só na tua vida, mas na vida do teu próximo, meu irmão, automaticamente as bênçãos correm atrás de você, porque ela identifica que você é bênção, a bênção está passando, ela vê você e fala, eu vou lá perto, a bênção está ali, eu vou lá perto dele, a gente é igual, eu vou ficar perto dele, meu irmão, Davi olhou toda a situação contrária, desfavorável para ele, mas de todo mundo que estava com medo de enfrentar o gigante, ele falou, eu vou me posicionar como alguém que vai vencer, alguém vitorioso, eu sei que Deus tem uma missão, que é salvar o Israel, então eu vou ser a resposta, meu irmão, Deus deu a força que ele não tinha, quando você decide ser a resposta, meu irmão, os outros podem até dar risada da sua força, meu irmão, mas pouco importa a sua força, o que importa é quem está com você, o que importa é quem vai fazer, você acha que Jó doente, com tudo que tinha, com endividado, arrebentado, sem família, sem nada, do jeito que estava, tinha alguma capacidade por ele mesmo de ter sete vezes mais do que ele tinha antes? Não, meu irmão, a questão é que ele se posicionou e creu no que Deus podia fazer na vida dele, quando Davi se posiciona perante o gigante, ele fala assim, olha, você vem com espada, com lança, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos contra você, Davi, meu irmão, depois que ele houve aquela ascensão no reinado de Israel, até hoje, você um dia vai lá em Israel, em nome de Jesus, você vai lá e você vai ver que quando é o túmulo de Davi, tem lá uma uma fila gigante para encostar no túmulo de Davi, porque ele foi o rei top de Israel, todo mundo idolatra aquele cara, e esse homem, ele chegou em tamanha ascensão depois que ele matou Golias e venceu várias guerras, que o rei da época teve inveja dele, ele começou a fugir, correr de um lado para o outro, fugindo, fugindo, sabe o que é interessante? É que Davi, ele se associa com centenas, a Bíblia chama de vadios, a Bíblia chama também de vagabundos, tem termos que falam vagabundos, está ali, e também chama de amargurados de espíritos, e é endividado, Davi se associa com essas pessoas, se posicionando como benção, e começou a mudar um por um, meu irmão, um por um, sabe o que eu acho interessante, meu irmão? Pega isso para você, homens e mulheres de acordo, segundo o coração de Deus, não tem medo de problema, porque sempre, o que muda a circunstância, eles sabem que é Deus, mas o canal é o posicionamento que eles têm diante do problema, Davi tinha todos os motivos para não se posicionar, devido a vida dele estar ruim, porque estava ruim, estava sendo perseguido pelo rei da época, estava muito ruim para ele, ele era tido como traidor sem merecer, Jó tinha todos os motivos para não orar por ninguém, só ficar reclamando da vida dele, mas ele se posicionou, meu irmão, eu quero que você hoje se posicione como alguém que tem a família restaurada, eu quero que você hoje se posicione como um empreendedor de sucesso, eu quero que hoje você se posicione por aquilo que ainda não é real aos teus olhos, mas que por fé você sabe o que Deus vai fazer com a tua casa, com a tua saúde, eu quero que você se posicione, hoje é um culto profético, meu irmão, que eu acredito que mesmo em toda pandemia, mesmo em todos os sinais contrários, eu quero que você se posicione sabendo o que vai acontecer, não é porque racionalmente você está vendo a saída, não, meu irmão, é porque você crê na saída, você crê que Jesus é a resposta para aquilo que você precisa, que ele entrou dentro de você, porque o sobrenatural se mova em relação àquilo que você não vê, mas que você crê, sabe o que eu acho maravilhoso, meu irmão? José, José, meu irmão, ele tinha tudo para falar, eu cheguei aqui na casa de Potifar, fui traído pelos irmãos, fui vendido como escravo, o que eu vou fazer um serviço bom, o que eu vou me posicionar para ser um referencial aqui, para quê? Olha a minha vida, minha vida é uma desgraça, é ruim, eu não tenho ânimo, não tenho força, não tenho força, meu irmão, deixa eu te dizer, Deus não te chamou porque você é forte, Deus te chamou porque você acredita nele, você se posiciona nele, meu irmão, José se posicionou em Deus, e Deus, a Bíblia é clara, José tinha êxito porque Deus era com ele, se posicione sabendo que Deus é com você, se posicione em tudo sabendo que Deus é com você, você tem mil motivos e eu concordo com você racionalmente, de você não fazer mais nada, de você não falar mais nada, de você não se mover para nada, mas eu quero que hoje você se posicione como resposta de Deus, porque Deus é com você, meu irmão, vamos contar a tua história dizendo assim, olha a família dele, assim, assim, aconteceu aquilo, porque Deus era com ela, porque Deus era com ele, eu não sei qual é a narrativa que te aconteceu até hoje, meu irmão, mas eu sei qual é a narrativa que pode acontecer daqui em diante, do término desse culto em diante, eu sei, tenho certeza, de qual é a narrativa, vejo isso diariamente, Deus mudando vidas, Deus surpreendendo pessoas de uma maneira absurda, o fim do ano poderia ser terrível, e eu vendo Deus fazer milagre em cima de milagre na vida de tanta gente, e na sua vida não precisa ser diferente, na sua vida não precisa ser diferente, Deus, o mesmo Deus que abriu o mar, é o mesmo Deus que está aqui hoje, a tua disposição, agora eu digo uma coisa, se posiciona, para de reagir como todo mundo reage, você é filho de Deus, você anda por fé, a característica do filho de Deus é que ele anda por fé, eu não ando por vista, quando eu sei que o reino de Deus está se movendo para aquele lado, eu me movo para aquele lado, quando eu sei que o reino de Deus é justiça, alegria, paz, plenitude, meu irmão, é isso que vai acontecer na minha vida, ah, mas estão dizendo aquilo, aquilo, meu irmão, não importa o que estão dizendo, sabe o que eu acho incrível que Jesus perguntou aos discípulos dele, viu, vocês estão me seguindo, vocês largaram tudo para estar aqui comigo, sim, e o que os outros estão dizendo ao meu respeito, ah, uns dizem que você é o profeta, e Jesus nem aí para o que vocês dizem que eu sou, ele diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, meu irmão, não importa, o que os outros estão dizendo, o que importa é o que você sabe em Deus, e aí, sabe o que é incrível, meu irmão, que não foi Pedro que disse aquilo, Jesus olhou para Pedro e falou assim, olha Pedro, o que você disse agora que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, deixa eu te dizer, não é porque você acha, não, o Espírito Santo te revelou, meu irmão, o que você precisa hoje é de uma revelação de Deus para o que ele quer para a tua vida, para o que ele acha para você, e é isso que importa, não é o que os outros acham, meu irmão, se minha vida estivesse hoje aonde os outros acham, eu estava em qualquer lugar, menos aqui, meu irmão, a tua vida não foi feita para os outros desenhar e ver até onde você vai, a tua vida, meu irmão, mesmo no momento mais sombrio, quando você está com Cristo Jesus, você não está meramente enterrado, você está é plantado, meu irmão, e a estação de florescer, ela chega, porque quem tem regado você é Deus, não importa quem plantou, não importa quem regou, é Deus que vai te fazer crescer hoje, aqui e agora.